Venho para a purificação energética. Quando o nosso corpo se encontra carregado de energia negativa, nossos pensamentos e atitudes ficam influenciados por essa vibração. Há pessoas que ficam tanto tempo sobre essa influência negativa que até se esquecem de ser como realmente são, apagam a sua essência ao menor sinal de que a energia do mal-olhado, da inveja, do ciúme, do desrespeito, do ódio está afetando sua vida, é preciso fazer um descarrego. Para isso, o magiricão é uma planta que atua diretamente na áurea da pessoa, proporcionando a sensação de leveza e tranquilidade. Traz a clareza de pensamentos para que você consiga limpar a sua mente de pensamentos negativos e obsessivos e seja você mesmo. O sal grosso é o mais poderoso elemento de purificação energética da natureza. Ele limpa toda a energia excessiva presente em seu corpo. É preciso ter atenção nos banhos que envolvem o sal, pois ele descarrega tantas energias negativas quanto positivas do corpo. E como fazer o banho de magiricão com sal grosso? Para fazer esse banho, você vai precisar 5 litros de água, 100 gramas de sal de banho. Sal, sal grosso, sal comum. Primeiro coloque a água, quer dizer, comum, sal grosso comum. Primeiro coloque a água para esquentar. Quando ela começar a levantar as primeiras bolhas, desligue o fogo, não deixe ferver. Apague o fogo, jogue o manjericão, abafe o recipiente e deixe em imersão por 10 minutos. Desculpe. Depois, coloque a mistura para retirar as ervas e leve a água resultante para o banheiro. Tome o seu banho de higiene normal, tentando manter-se calmo, relaxando e preparando o seu corpo para o banho descarrego e calma que virá a seguir. Ao terminar, vire a água com sal e manjericão do pescoço para baixo, visualizando a libertação da energia negativa e a atração dos benefícios do banho. Não jogue esta água na cabeça, pois ela possui sal e banhos com sal não devem ser jogados na cabeça, só da nuca para baixo. Não existe um dia ou horário específico para fazer esse banho. A indicação é que faça a noite antes de dormir, para ir dormir com a água do banho, ainda no corpo. Ao finalizar o banho, mentalize coisas boas, realize uma oração, visualize sua paz, pense nas ondas do mar, indo e vindo. Sugerimos criar um ambiente com música suave e pouca iluminação para ajudar no relaxamento. Se possuir banheira, pode ficar imerso na água com sal, o sal com banho de alecrim, por cerca de 30 minutos, que os benefícios são potencializados. As ervas que sobram devem ser descartadas, de preferência em um local com água corrente, pode ser um rio, um mar, uma cachoeira, assim as coisas que saírem de você fluirão para longe na correnteza. Se não for possível, enterre as ervas restantes, em um quintal ou vaso. Apesar de ser um banho muito seguro, sugerimos que tome apenas uma vez por semana, pois ele possui sal grosso. Não deve ser utilizado em crianças ou animais de estimação. Se vocês gostaram de conhecer este banho de purificação energética de manjericão com sal grosso, vocês dão um like e se inscrevam no canal. Ele é muito bom e poderoso.